Olá pessoal, eu sou a Maria Azuzzi, a repórter do BNB, estamos aqui para mais uma entrevista com o grupo Gangue Rebeldia, o grupo que venceu o grande concurso Top Media na MIMA, sem mais demora, vamos lá conhecer. Mas antes vamos usar a profissão, já usei a minha master, agora vamos conhecer o grupo. Olá, como é que te chamam? Quem vai falar pelo grupo? Como é que é a Gangue Rebeldia? A Gangue Rebeldia é um grupo que surgiu aos 21 de 8 de 2013, isso foi criado por grupos de amigos. E como foi vencer o Top Media? Qual foi a maior dificuldade que tiveram? A maior dificuldade que tivemos foi criar o fã clube e a nossa torcida, porque para vencer isso foi muito difícil. As dificuldades que tivemos é de convencer o pessoal a votar porque tinham primos aí de outros concorrentes, mas a gente trabalhou e estamos aqui. E quanto é que são? A Gangue Rebeldia é composta por 10 elementos, mas foi criado por 6 elementos e aí hoje somos compostos por 10. Estás satisfeito? Sim, é isso que a gente esperou. A gente está, é isso que a gente quer, temos uma boa união. É para servir a gente agradece, mas por agora estamos bem. E antes de terminarmos, sim, produção. Satisfeito? Muito satisfeito, é isso que a gente esperou. Trabalhamos muito, ficamos dias sem dormir, levamos muito a sério isso e estamos muito satisfeitos. Nós agradecemos. A gente que agradece pela iniciativa. Muito obrigada. Obrigada a nós. E nós gostaríamos de emprestar a Maria Zumba. E o Marcelo Burlão. E o Marcelo Burlão. Dando com o Marcelo Burlão. Ok. E quando o assunto é fiscal, eles conhecem bem o Mendes. Filho da dona Gina, isso está no ADN. E eles sentem um sotaque, não é igual Ixi. Rimas vem clara, Romixi. Eles mitam que eu faço. Remixi. Não estão a nível da minha tropa. Asterixi. E o Basta Grande. Obelixi. Ria. Foi. Sim, sim. Então terminamos com mais uma entrevista com o grupo Gangue Rebeldia. Até a próxima. Esse é nossa life. Esse é nossa life. Nossa life. Esse é nossa life. Esse é nossa life. Esse é nossa life. Esse é nossa life. Nós temos 50 autoços. Só rebote muito no ativo Tua clique mano fui sumilho Tenta euro gastando só num dia Vem viver live com a rebelia Mostro no puto que a moto é bem mau Mostro no puto que a moto é bem foda Mostro no puto que a moto é comoda Vem viver a live viver a numa boda Vem viver a live viver a numa boda Eles tentam não aguentam quando vejam nossa live Eles tentam mas se perdem quando vejam nossa live Eles tentam não aguentam quando vejam nossa live Essa é nossa live Nossa live Essa é nossa live Nossa live Essa é nossa lio